Pilotos consideram o SPA segura e tiram qualquer possibilidade de alteração na Urruge e Frederic Fasser fica um tanto quanto pistola com pergunta de repórter. Tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Puig, vamos falar sobre duas importantes informações. A primeira é relacionada ao Grande Prêmio da Bélgica, que será realizado neste final de semana, e o diretor da GPDA, da Associação dos Pilotos, George Russell, afirmou que foi feita assim uma reunião para ver se precisava fazer alguma alteração na Urruge, você deve se lembrar o pessoal mais antigo que teve um período que fizeram uma chicane ali na Urruge e tudo mais, e a conclusão dessa reunião foi que não, não é necessário mudar qualquer coisa na Urruge, SPA é um circuito seguro, mas que precisa ter uma atenção dobrada quando tem pista molhada, porque a visibilidade do carro de Fórmula 1 é ruim e SPA é uma pista que tem um histórico recente de acidentes fatais e quando não são fatais deixam as vítimas em estado grave, com sequela, perna quebrada ou o que for. George Russell fala que automobilismo sempre será perigoso pelo simples fato da alta velocidade velocidade e que se você fizer uma análise de risco dos circuitos da Fórmula 1, SPA, Arábia, Mônaco e Japão seriam as mais perigosas neste momento, e quando tem a combinação do clima é muito desafiador pela falta de visibilidade, até traça um paralelo com uma viagem na estrada corrida sob chuva torrencial e desligando os limpadores de para-brisa é como um piloto se sente no cockpit no momento em que está numa corrida na chuva, principalmente o tipo de chuva que cai em SPA. Um ponto importante para o final de semana que está para ter corrida é que sim existe uma alta possibilidade de chuva, isso não significa necessariamente que será uma chuva torrencial, você pode ter 90% de chance de chuva, mas esse 10% representar uma chuva forte e SPA tem muita chance de chuva para os 3 dias, essa previsão está mudando a todo instante, na segunda-feira falavas que no domingo a chance era mínima, na terça também, na quarta já aumentou, hoje a chance para o domingo já está na casa dos 50% e ter um final de semana com o sprint na chuva com certeza deixa as coisas mais embaralhadas, mais complicadas e coloque em risco também a própria realização do evento, já que se for algo muito fora do comum, uma chuva torrencial, existe sim uma possibilidade de ter o grande prêmio cancelado, então o grande prêmio de SPA não está, ou da Bélgica no caso, não está 100% confirmado, você pode sim ter o grande prêmio cancelado se a chuva for forte o suficiente para tirar a visibilidade dos pilotos e tornar as condições inseguras. Por que que o problema está na Urruge Raidlion, por exemplo? Porque é uma curva cega, a entrada que é a Urruge você não consegue ver a saída da Raidlion, você não consegue saber o que está acontecendo lá em cima, é uma subida. E os acidentes que tivemos recentemente são acidentes que partem justamente dessa ideia, alguém roda ou bate ali em cima, o que está vindo atrás não vê porque ele ainda está na parte de baixo e dá uma pancada em T no outro que rodou lá em cima. E a pancada em T no automobilismo é a pior possível, os danos são absurdos e infelizmente jovens perderam a vida recentemente, quando digo recentemente nesses últimos anos, por conta disso. Então é uma situação complicada, ao mesmo tempo que você cortar, mutilar o grande prêmio da Bélgica seja quase que uma afronta para o próprio automobilismo, não só para os fãs, mas para o próprio automobilismo também tem a questão da segurança. E aí entra muito daquilo que o George Russell falou, enquanto tiver uma pessoa em alta velocidade dentro de um carro de corrida vai existir o risco, não tem como ser 100% seguro e as pistas atuais já são extremamente seguras dentro daquilo que é a possibilidade. você pode argumentar da Arábia que é uma pista estreita, rápida, com muros muito próximos, mas ainda assim a chance de um acidente fatal é mínima. não à toa que desde o Senna a Fórmula 1 teve apenas um acidente fatal e foi por uma circunstância completamente atípica que dificilmente vai se repetir. Temos uma categoria muito segura, os pilotos muitas vezes batem a 200 e tanto, às vezes até 300 e saem andando, dando tchau para a torcida e vamos torcer para que tudo aconteça normalmente durante esse grande prêmio da Bélgica, que é sempre um grande evento, as pessoas gostam muito, os fãs gostam muito, os pilotos gostam muito, é uma pista lendária e espero que a gente tenha uma ótima sprint e uma ótima corrida no domingo também. Agora vamos para Frederic Fasseri, não, a gente não vai simplesmente falar de xilique, não é esse o tema por si só. O negócio é o que foi perguntado para ele e a resposta dele foi bastante curiosa. Ele foi questionado numa entrevista ao Correiro do Delosport, lembrando que as fontes sempre ficam aí na descrição, sobre contratos, preferência de pilotos, quem teria a primeira palavra e pelo visto o francês se irritou. Ele falou que não, ele não foca em um dos dois pilotos e não é para a imprensa colocar palavras do Real Multimarco na boca dele. Ele nunca disse e nunca fez isso, só está afirmando que se você quer disputar o mundial em determinado momento da temporada, tem que fazer uma escolha e privilegiar aquele que está melhor na classificação, só que não é a realidade da Ferrari hoje. E ainda conclui fazendo um questionamento para o repórter, e se fosse o Sainz? O seu questionamento, no caso o repórter, pressupõe que Charles é o número um, mas não é o caso. Frederic Fasseri afirma que trabalha nisso há 25 anos e pensa que os dois pilotos deveriam receber o mesmo suporte e não tem a intenção de mudar isso. E todas as equipes se movimentam dessa forma, exceto a Red Bull com os seus pilotos Verstappen e Pérez. Ou seja, o Frederic Fasseri não gostou do comparativo e associou esse comparativo à dinâmica da Red Bull, que é uma equipe muito polêmica nesse aspecto e por conta do Real Multimarco, que ele fala bastante coisa na imprensa e tudo mais. Então toda aquela conversa de favorecimento ao Leclerc, que rola desde que o Frederic Fasseri foi para a Ferrari, foi negada pelo próprio Fasseri. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos, não estamos lá no dia a dia deles. Mas que pelo visto ele ficou irritado, não gostou nada desse comparativo e quer pelo menos passar uma imagem de que na Ferrari as coisas funcionam de igual para igual, isso está bem claro na resposta dele e, para ser bem sincero, não vi até agora nenhum dado ou nada que indique um favorecimento ao Leclerc, para ser bem sincero. Talvez você tenha identificado e aí eu até gostaria que você colocasse aí nos comentários. Mas é isso, quero saber a sua opinião sobre essa situação da Ferrari. O Frederic Fasseri não gostou dessa comparação. Se você acha que é só a Red Bull que faz isso, se você acha que a Red Bull faz isso, porque pode ser que você ache que ela não tem esse tipo de privilégio, então diz a sua opinião aí embaixo e, óbvio, eu sempre peço a vocês no final dos vídeos que se você tiver interesse em comprar jogos, entra aí na Instant Game. e não esqueça de entrar pelo link do canal que você ajuda o canal e ainda economiza uma grana. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí O que é isso? Mas certamente the Ferrari, or the... The Ferrari did not have the grunt from this point all the way uphill and all the way into Lecoum to pull out and pass the...